A CIDADE NO BRASIL 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 Fagulhas, pontas de agulhas Brilham estrelas de São João Babados, chotes e chachados Segura as pontas, meu coração Bombas na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Nas trincheiras da alegria O que explodia era o amor Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até na noite Se pra primeira Fez todo o interior Ardia aquela fogueira que me esquentava A vida inteira até na noite Se pra primeira Fez todo o interior A vida inteira até na noite 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 A vida inteira até na noite